a rubens não vai fugir de medo vai você vai fugir de medo promete que não vai dormir não gente quem é que gosta de stranger fins sabe no que eu não dormi com a chiquinha que a gente falou não vai ver isso né não tem medo disso quem aí está assistindo a gente gosta de stranger fins e quem gosta de teletom aproveitando porque vamos conectar um pouquinho com o papo de tv agora para dizer a parceria né a parceria tudo é conectado estamos conectados a parceria que stranger things aqui a netflix na verdade está fazendo com sbt é inédito isso rubens a pelo que eu sei sim sim simone pelo que eu sei sim a netflix já comprou horários né até no próprio sbt para fazer comercial de alguns conteúdos né até porque eles têm uma proximidade por causa do silvio santos que ele sempre fala que adora netflix que assiste que ele não tem mais tv em casa ele fala tv aberta é coisa de gente que não está atualizado isso pois é e a netflix usou esse negócio para pegar e já lançar um dos maiores não mas é isso mesmo um dos maiores eventos que o sbt tem anualmente que é o teletom né então qual que é a parceria aí na verdade a o netflix comprou um horário logo depois do teletom da exibição do teletom é para exibir o primeiro episódio de stranger things isso é inédito o netflix nunca usou a rede aberta para é dessa forma né exibindo um programa aqui no brasil então é isso é muito legal e daí só é o primeiro episódio que é para dar um gostinho para as pessoas irem exatamente para as pessoas depois assinarem vai ter parece também um programa especial eles não divulgaram muito também né então acho que vai engraçado que assim até teve no twitter né netflix e sbt conversaram pelo twitter e aí eu queria fazer uma surpresa mas todo mundo já tá falando então eu vou falar hashtag bagulho sinistros no sbt sim tô até mandando a fita e assinou que é o nome stranger things bagulho sinistro é maravilhoso eles pegaram e fizeram uma foto uma arte assim com uma fita vhs você não sei se vhs é uma fita aberta uma época né que a gente dá uma fita aberta eles a gente tá mandando a fita viu sbt da sbt respondeu a gente tá aqui na porta esperando a fita então manda essa encomenda que a gente vai dar vai dar o play aqui no sábado coladinho com o teletom e daí eles respondem aí o que vai passar e que vai passar o primeiro episódio da primeira temporada mais algumas surpresinhas televisivas o melhor estilo cinema em casa aí que que acontece a gente que gosta tipo eu não o rubens que ele não gosta mas eu vou querer ver claro que eu vou ver o teletom que eu adoro mas depois eu quero ver que surpresinhas que conteúdo extra é esse porque não tem no netflix esse conteúdo extra mas vai ter no sbt tá todo mundo esperando o que que vai aprontar junto com os moleques olhando aí os dois já aprontam separados né imagina juntos se juntos já causa imagina juntos né e você queria falar um pouquinho de ah de bastidor também né e tecnologia também né pra fazer um negócio desse simônico é um monstro um monstro que o rubens não gosta demogorgon você nunca nem viu ah eu achei ele simpático eu gostei dele é ele acha simpático porque ele não viu né gente vocês que assistem sabem que o demogorgon não é legal tipo ele é muito mal ele é muito mal muito mal olha ele é incompreendido olha aí tá vendo isso isso é como ele funciona isso é um animatronic tá vendo olha que gracinha não não é gracinha parece aquelas plantas canívor olha que você joga o mosquitinho parece parece esse animatronic que vocês estão vendo aí isso é o bastidor tá gente ele é feito por um estúdio americano chamado Spectral Motion o Mike é que é o dono desse desse estúdio o Mike ele ele era maquiador e depois se especializou nesses animatronics ele fez Hellboy que é uma tecnologia muito difícil né você vê como né assustador né é porque as pessoas estão assistindo aí vocês acabaram de ver o vídeo é isso aí não é computação gráfica não isso é de verdade é um animatronic é um robô que faz isso só que que acontece todo mundo achava que o monstro do Stranger Things era computação gráfica só que não como ele tem essa estética muito anos 80 também olha só isso tem um ator gente um ator que veste essa roupa que teve muita tecnologia para fazer que ela foi escaneada no corpo dele demora 30 minutos para ele colocar esse ator chama Mark Steger ele já participou de vários filmes como manipulador de boneco olha que loucura especializa né esse é o Mike tá gente que é o criador peraí o que tá vocês não estão me vendo aqui ah esse aqui ó esse é o Mike que é o criador esse é o grupo dele né o time então você vê ele coloca o animatronic na cabeça que fica fazendo aquilo mas ele tem ele é ele movimenta né e o que eu achei legal também é isso tem como voltar na outra imagem Marcelo é a tecnologia para isso funcionar ela tem que ser toda integrada você vê que assim o braço dele não é esse fininho o braço dele tá aqui por baixo recebe uma luva especial em verde croma tem que ser uma cor específica se não não recorta direito chroma key isso então assim é uma porque muita gente falou disso de computação gráfica porque precisa usar computação gráfica para fazer a finalização exatamente mas o grosso mesmo é aqui ó é na mão né e toda essa aqui é muito interessante porque assim é uma junção de tantas tecnologias né porque tem chroma key então tem substituição precisa ter mapeamento 3d para poder tapar esse buraco você vê que aqui ele tá usando umas como que fala uns manches né que também são de metal e tal pneumáticos que é para poder dar esse esse movimento mais fluido também né e a cabeça que é um animatronic para quem chegou agora como ricardinho é isso aqui não não é o nosso ricardinho é um ricardinho que é um amigo meu não é um ricardinho que é um amigo meu não é um ricardinho não o nosso diretor chama ricardinho também é é tudo isso o Simone a gente tá falando desse negócio não ele tem medo que o ricardinho não assusta ele aparece um ricardinho aqui com essa cabeça dessa eu chuto e saio correndo eu tô aqui pra te proteger vai eu tô aqui pra te proteger que bom e aí eles usam também um pouquinho de computação gráfica para dar o final mas assim isso paqueagem também né é enfim esse aqui é o monstro a gente desnudou o Demogorgon o monstro de Stranger Things que começa amanhã eu vou assistir muito o Simone está desesperado já comprou da pipoca comprei comprei quem mais assistiu galera comprou doce de chocolate de caramelo o pessoal que tá no regime não eu não falei nada eu na verdade eu não comprei nada disso mas tipo eu aceito se você comprar e der de presente pra mim que eu vou adorar assistir Stranger Things com todas essas coisas se for com pipoca eu até assisto com você fechou? se você quiser acompanhar os outros assuntos aqui do nosso Conectados é só acessar os vídeos do YouTube agora se você quiser ver o programa na íntegra corre lá pro Facebook e procure canal Talk TV então TALK TV